O Vinícius, mas se é bom para o Ferdinando, ele chuta forte a risco, solta o gol, solta a Buda, vai ser, gol do Havaí, a Buda, cinco minutos de jogo em Florianópolis, Havaí, um gama zero. Olha o cruzamento para a área, Vandinho não teve domínio, a Buda girou, bateu, gol do Havaí, a Buda de novo, 15 minutos, segundo tempo de jogo, Havaí dois, gama zero.